Pessoal, hoje vamos trazer aqui no canal quanto você teria hoje se tivesse investido 10 mil reais em Sanepar. Essa ação, que embora esteja sofrendo aí no curto e médio prazo, entregou uma incrível rentabilidade e por isso se tornou uma das queridinhas do investidor pessoa física. Então se você quiser conferir quanto você teria acumulado em Sanepar se tivesse investido lá em janeiro de 2016, fica comigo aí no vídeo. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Olha, Sanepar é uma das queridinhas aí do investidor Sardinha, só que ela tem decepcionado muito desde o crash do coronavírus. Desde março de 2020, ela tem acumulado uma queda de aproximadamente 45%. Isso tem feito muitos investidores ficarem descrentes em Sanepar e outros com uma mentalidade mais blindada a encher o carrinho em Sanepar, considerando ela uma grande oportunidade. Lembrando aqui que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. Só que o que levou a Sanepar a ser uma queridinha se hoje ela está entregando uma rentabilidade negativa muito alta? Bom, é o seu histórico de rentabilidade. Veja que quem comprou Sanepar em 2016 só de valorização, teria hoje, mesmo com essa queda toda, 426% de rentabilidade só com valorização. E no topo histórico de Sanepar, ela entregou quase 1000% de rentabilidade desde 2016. Algo extraordinário. Fora os dividendos que ela entregou que também não foram ruins. Hoje a Sanepar tem entregue um dividend yield próximo de 6%, está apresentando uma super desvalorização, só que está negociando a múltiplos interessantíssimos. EV EBIT abaixo de 6%, negociando bem abaixo do seu valor patrimonial, um PL abaixo de 6%. A empresa continua lucrativa e é uma das empresas do ramo de saneamento com maior eficiência, entrega uma margem líquida acima de 20%. É outra ação também para se aposentar para quem pensa no longo prazo. Aí você pode estar me perguntando, Luan, por que você não tem Sanepar na carteira? Eu já expliquei isso no canal, eu acabei optando por Copasa diante dos dividendos, mas é muito difícil ficar de fora de Sanepar. Foi apenas uma escolha que eu acabei fazendo como investidor. Aqui a gente vai trazer a rentabilidade dos últimos 5 anos de Sanepar, as ações preferenciais, SAP R4. E a gente tem aí uma rentabilidade, incluindo pagamento de dividendos, de 114% por conta de toda essa queda que teve aqui, desde 2020 até o presente momento. Bora então para a calculadora de rentabilidade da Sanepar. Vamos ver quanto você teria investido 10 mil reais em Sanepar em janeiro de 2016 para janeiro de 2021, sem nenhum aporte mensal. E aqui você teria investido um pouco menos de 10 mil, com aquele ajuste do preço das ações. Aqui estaria a sua rentabilidade absoluta. Se não tivesse vendido no topo de 66 mil reais, se tivesse vendido no topo teria aí 104 mil reais. Ela teria entregue um retorno de 566%. Você teria ganho 56 mil reais com essas ações. Só de proventos, 15 mil reais. Imagina reinvestindo os dividendos, sua rentabilidade ia para uns 700%. Você teria mais de 15 mil ações acumuladas de Sanepar e quadro. Ô Luan, vai com calma, eu sou um investidor menor. E mil reais aí, quanto que eu teria? Bora para os mil reais. Aqui o ajuste novamente. Você teria transformado mil reais em 6 mil reais, se tivesse vendido no topo em 10 mil reais. Teria ganho aí quase 6 mil reais, cara. Quase 1.500 reais só de dividendos. Ou seja, só em dividendos você teria ganho mais do que você investiu nas ações. Impressionante, né? E se eu tivesse feito aportes mensais de 500 reais, começando com 10 mil reais? Bora lá então. Aportes de 500 reais. Você teria aí um patrimônio de 130 mil reais, cuja aquisição de menos de 40 mil reais. Teria ganho aí mais de 70 mil reais. Sua rentabilidade cairia por conta dessa queda em Sanepar, o que faria com que seu preço médio caísse. Mas ainda assim, você teria acumulado aí um ótimo patrimônio. Só que a grande pergunta do investidor que gosta de Sanepar é se ela realmente vai se recuperar. Olha, a empresa não perdeu seus fundamentos. Ela está sofrendo em suas contações diante da crise hídrica, que é algo passageiro. Portanto, a maior chance é que ela se recupere, não que ela continue caindo. Até porque a empresa, mesmo com toda essa crise, continua entregando ótimos lucros. Lembrando que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. E você, gosta de Sanepar? Pretende se aposentar com essa ação? Tem ela na carteira? Diz aí o seu preço médio. Não deixa aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan. Esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!